Abertura Estava aquele alvoroço em Becã Lázaro enfermo, sem Jesus pra socorrer Corre e vai chamar o mestre, o nosso amigo Pois nosso irmão está doente, quase a morrer Foram chamar Jesus aonde ele estava Dizendo Lázaro, quem tu amas está morrendo Jesus responde, esta enfermidade não é pra morte Mas é pra honra e para a glória de Deus Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo Vou acordar, pois ele é meu Ei, escute! Depois de quatro dias, o mestre chega lá Marta e Maria, chorando no recinto Dizendo se o Senhor estivesse aqui conosco O nosso irmão, a quem tu amas não tinha morrido Jesus responde, Marta, eu sou a vida O teu irmão há de ressuscitar Pois pode estar cheirando mal há quatro dias Se eu cheguei, o morto tem que levantar Aí Jesus diz assim, ó glória, aleluia! Me levem lá no túmulo Mostrem onde ele está Marta, tire a pedra Pois agora eu vou chamar Todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém de certo esperava O que estava pra acontecer Aí o dono da vida Glória a Deus! Lázaro Foi lá na porta do túmulo E disse assim, Jefferson Simões Lázaro Vem para fora Vem, 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 vem Não sei se veio andando Ou se ele veio rolando Ou se veio se arrastando Ou se veio voando Só sei que nisso eu creio Quando o mestre chamou Lázaro veio O mestre hoje chegou Pra chegar não demorou Chegou para te curar A eternidade sanar O médico já falou Que não tem mais acabou Que não tem como viver Agora espera morrer Mas Jesus hoje te dá vida É vida, é vida Hoje recebe vida É vida, é vida Apesar da vida É vida, é vida Hoje Jesus te ressuscita 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 o teu sonho Ressuscita tua vida Ressuscita tua casa Ressuscita tua família Ressuscita tua história Ressuscita tua fé Hoje ele ressuscita Hoje te põe de pé Hoje te põe de pé Deus hoje vai ao túmulo E chega até a porta E chama o teu nome E depois fecha a compra Hoje o mau cheiro sai Tua vida se repaz Recebe tua vitória em nome de Jesus E quem pensou que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir Que o jeito agora é tu desistir Mas é que tem milagre Hoje é hoje, é hoje Recebe aqui Hoje é hoje, é hoje É hoje, é hoje Jesus te visita Hoje, visita hoje Deus hoje te levanta Escreve a nova história Pode até ter luta Mas também tem vitória Prepara tua vida Não passa de hoje Jesus, o teu amigo Te visita Recebe a visita de Deus Recebe o renovo de Deus Recebe novidade de Deus Pra tua vida Aleluia Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós pagamos